Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos da H&M Antes do mais peço desculpa se estão a ouvir imenso barulho Se caralho não se está a ouvir nada, mas está a chover tanto, 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 tanto Que isto parece grinizo E se começar a drovejar Não posso fazer nada, mas pronto Se ouvir um barulho de fundo é a chuva que está a cair que nem uma louca Mas hoje o vídeo vai ser sobre produtos da H&M E se quiserem que eu faça este género de vídeos Tipo melhores e piores de outra marca Já me pediram também para fazer Elf Portanto se quiserem outras marcas, digam-me nos comentários em baixo Que eu posso fazer, a menos que tenha muito pouca coisa da marca Se assim for, eu digo-vos que tenho pouca coisa Mas se for alguma marca que eu tenha bastantes coisas Digam-me nos comentários em baixo E eu posso fazer o mesmo género de vídeo Mas por hoje vamos falar tudo produtos da H&M Por isso vamos começar Ora, vamos começar com a maquilhagem Eu também tenho alguns produtos de cabelo Skincare eles também já têm A gama deles está agora enorme Eles têm não só maquilhagem como têm Produtos de tratamento de pele de rosto Desmaquilhantes, corpos, foliantes de corpo Cremes de corpo, gel de luz Cremes para as mãos Já têm tudo Ora, vamos começar com produtos de olhos Eu tenho dois produtos de olhos Mas já tive um eyeliner Mas o eyeliner eu digo já que te testei O eyeliner em caneta de filtro Era péssimo Deitei o fora Deitei mesmo fora porque era horrível Era aguado, não era opaco Não era preto o suficiente Portanto o eyeliner achei horroroso E depois tenho Sombra em pó E sombra em creme Ora, a sombra em pó Eu aconselho vivamente Acho que são das melhores sombras que há A um preço acessível no mercado A embalagem é individual Claro, dourada E tem esta zona transparente Para se poder ver a cor que está por dentro E depois abre-se E é um tamanho bastante razoável Para uma sombra cascada nos 5€ Eu de qualquer forma vou deixando os preços Na caixinha Que eu já não sei em que lado é que eu costumo pôr Mas eu costumo pôr sempre de um lado Acho que é deste Vou deixando os preços das coisas Porque eu não sei tudo de cor Eles têm tanto o acabamento metalizado Como o acabamento matte E até têm um acabamento com glitter Portanto com várias purpurinas Todas elas extremamente pigmentadas Macias, fáceis de espalhar Depois tenho estas sombras em pote Que são as Color Essence Eye Cream Esta é no tom Earth Angel E são assim naqueles potes típicos de vidro Transparentes E depois tem a tampa em branco E esta cor é assim Bem, eu nem sei que cor é que isto é Realmente É tipo um acastanhado bronze com glitter E esta, apesar de eu adorar a cor E elas serem pigmentadas na primeira aplicação Portanto quando se põe dentro da sombra Elas são muito cremosas E têm pigmento E espalham muito bem Apesar de tudo Eu achei que elas não eram fabulosas Se estamos a falar de alguém que tem uma pele mais seca E por norma não precisa de primers E tudo o que é cremoso aguenta nas pálpebras Acho que é uma boa aposta Porque são bonitas Têm várias cores e são fáceis de aplicar Mesmo com o dedo podemos aplicar na pálpebra E espalhar, espalhar, espalhar E ela fixa Mas para quem tem uma pálpebra mais oleosa como eu Ou mais normal Não é um bom produto Porque não fixa e não dura E eu experimentei sem primer E passado nem uma hora já estava tudo na dobra do meu olho E mesmo com primer Mesmo com primer ela não dura muito Agora vamos passar para produtos de cara E eu tenho também dois Tenho os pós Os pós têm vários tipos de pós para acabamento Tem os pós de acabamento mate Que são os que eu tenho Tem os pós de acabamento luminoso Tem pós translúcidos Bem, e tem mesmo Acho que até tem base em pó também com cobertura Eu não sou grande fã de bases em pó Prefiro aplicar uma base daqui E depois fixar com o pó Mas pronto Eles têm vários tipos de pós Para vários tipos de pele Como é óbvio Eu escolhi o True Matte Finishing Powder Portanto é um pó Que tem um acabamento mate Portanto para matificar a pele E tenho no tom ivory Que é o tom mais claro Que é É tão branco quase quanto a embalagem Que é a cor que eu fico no inverno E eu adoro este pó A embalagem As embalagens são todas mais ou menos a mesma coisa Preto e branco é o tema Em plástico Este tem um espelho Estes pós têm um espelho Mas por exemplo os produtos de cara mais pequeninos Já não têm um espelho E quanto aos blushes Eu tenho dois Por acaso eu não sei onde é que anda o outro O outro é o meu favorito Que é no tom Cameo Pink Eles têm os blushes sem creme E os blushes sem pó Eu não sou grande fã de blushes sem creme Tenho alguns Mas não é o que eu mais gosto E o que eu mais procuro Mas achei bons Achei muito bons Eu experimentei várias vezes E achei muito bons Mas como eu sou mais uma pessoa de produtos em pó Tenho este blush e o outro Lá está A embalagem é a mesma coisa É num hexágono Em vez de ser o quadrado ou a bola E tem a tom atrás Este é o Apricot E depois abrimos Estes são mais pequeninos Não têm espelho É só plástico São lindíssimos Adoro o Cameo Pink O Cameo Pink acho que é matte E já é um tom mais acrestanhado Mais espesso que o acrestanhado É aquele típico blush Para quem quer parecer que não tem blush nenhum São ambos ótimos Super pigmentados As cores são lindas Se espalham De uma maneira fabulosa Não ficam manchados E duram muito tempo Os blushes são também produtos ótimos E por fim na maquilhagem Tenho dois tipos de produtos de lábios Já agora vamos falar de um mau Tenho um Velvet Lip Cream Quem viu o meu vídeo de batons líquidos matte Que eu vou linkar aqui em cima Viu que eu não gosto deste produto Portanto não é surpresa para ninguém Estes são os Velvet Lip Cream São os batons líquidos matte Portanto põe-se líquidos Seca o matte da H&M Esta é a cor Le Beaumont Que é um vermelho lindíssimo Com um subtom alaranjado Mas muito muito bonito A embalagem é ótima É o típico A embalagem de Batom líquido matte Portanto transparente Para se ver a cor E depois o aplicador Este é mais achatado Mas é o mesmo tipo de aplicador Super pigmentado A cor é linda E As minhas expectativas Eram muito grandes Porque quando se aplica nos lábios Eles são fáceis de aplicar Por acaso agora vê-se muito bem Eu vou tentar pôr isto em close-up Se conseguir Mas quando se aplica Fica uma aplicação muito bonita A cor é super opaca Tem pigmentação Seca rápido Mas depois quando seca É horrível E eu agora consigo perceber porquê Ele está carregadinho de pó Ele seca tão seco Tão seco Tão seco Que parece que tem tanto pó Que começa a partir logo nos lábios Nos primeiros 20 minutos Não precisamos de dizer É passado uma hora ou duas Não Passado para aí uns 20 minutos Já está a partir nos lábios Seca tanto que descola dos lábios E fica aqui pela cara inteira São péssimos Eles não temos pigmentação São ótimos Mas depois Não são minimamente confortáveis E estamos a falar de uma pessoa Que sou eu Obviamente Que tem quase sempre os lábios hidratados Uma pessoa que raramente tem os lábios secos Raramente tem os lábios gritados E portanto se isto é assim comigo Imagino que uma pessoa com os lábios secos É muito Estes são muito maus Eu peço desculpa para quem gosta deles Mas eu acho péssimos No entanto Temos os batons Normais Este tubo Que são os lipsticks Acho que são só creamy lipsticks Que eu tenho dois E acho que são todos muito muito bons Estes são ótimos Tenho a cor brunette ambition Que é a que eu tenho nos meus lábios Que é tipo um rosa Acastanhada cinzentado Que está nos meus lábios Super pigmentado Super cremoso Com brilho bonito Mas com longa duração Super baratos E tenho também a cor Pomme d'amour Que é esta aqui Que é um alaranjado Acastanhado Tijolado Lindíssimo também Todos estes batons de tubo A embalagem é lindíssima É branca e dourada Fica sempre bem Tem um aspecto muito mais caro Do que na verdade é E são extremamente pigmentados Não começam a sangrar Para fora dos lábios Eu estou a usar sem lip liner E mesmo assim Sem o delineador Ele não está a sangrar Em traspas assim Por fora das linhas Mas é cremoso É bastante macio Não deixa os lábios secos Tem um ligeiro brilho bonito Mas é pigmentado E estes acho Muito, muito, muito bons Agora vamos passar para A coisa que eu mais desgosto E isto já toda a gente sabe Acho que mesmo Mesmo que tenham visto Só um vídeo meu Já toda a gente desse lado sabe Qual é o meu produto favorito Da H&M Quem é que adivinhou Que eram os vernizes da H&M A loucura é real Já aqui um Tenho imensos E eu não sou uma pessoa De muitos vernizes Como toda a gente sabe Eu tenho fases Mais boas E fases menos boas Com as minhas unhas Mas eu sinto Que ter estes vernizes Lindos De extrema qualidade Que eu adoro Faz-me não roer as unhas Porque eu sinto-me mesmo Com vontade De ter as unhas grandes Para poder pintar Com estes vernizes I know Nunca pensei dizer isto Neste momento De todos os vernizes Que eu tenho Estes são os meus favoritos De todos Mesmo os vernizes Mais escas Que eu já experimentei Eu gostava imenso Dos vernizes da Essie E achava que eram Os melhores de todos Mas eu já Pus a Essie Eu adoro a Essie Mas acho que estes Mesmo assim Conseguem superar a Essie Por fim Vamos falar de produtos de cabelo Tenho 3 produtos de cabelo Que quero falar Este aqui Já falei nos meus favoritos Acho que de junho Que é o Beach Aquino Salt Water Cream Portanto É um creme De textura Que dá aquela textura De ondas de praia Portanto Existem uns sprays de sal Que muita gente usa Com o cabelo molhado No verão Para dar aquela textura De praia E ondas de praia Isto é a mesma coisa Mas em creme Portanto aplica-se Com o cabelo molhado Acho eu Eu pelo menos aplico Dessa forma Aplico com o cabelo molhado Deixo secar Ou seco Um bocado à balda Com o secador E ele fica com aquele aspecto Que eu vim da praia Mas com uma textura Mais mate Não tão escorrida É muito fixe Dá uma textura Mais mate Um acabamento Menos brilhoso Porque quando temos O cabelo meio Ondulado da praia Ele fica assim Um bocado mais basso Por causa do sal Dá todo aquele aspecto De água de praia Mas em creme Eu este Usei muito Durante o verão Depois decidi experimentar O shampoo seco deles O dry shampoo Eles têm em pó Eu pessoalmente Prefiro shampoo seco Em spray Porque acho que é mais fácil Eu tenho o em pó Da Lush E adoro Mas muitas das vezes Eu acabo a escolher Um shampoo seco Em spray Porque é mais rápido É só sprayzarem Atrás do cabelo Massajar Escovar E está feito Com o pó Eu ponho o pó nas mãos Depois vou pôr na cabeça Depois cai-me pôr para a cara Tenho que lavar a cara É um filme Portanto eu acabei Por comprar em spray Este é o In Between Days Dry Shampoo É instant volume Refreshing and mattifying Portanto para dar volume Para frescar e para mattificar o cabelo Esta é a minha compra mais recente Eu estou um bocado Indecisa Se adoro Ou se estou no meio Não detesto Mas não é o meu favorito para já Isto porquê? Porque ele é muito forte Ele logo quando se aplica Não fica logo com aquela textura branca Fica transparente Mas depois parece que Se transforma E fica meio esbranquiçado Tem que se massagear o meu cabelo Mas depois como ele deixa o cabelo tão mate E tão fixo Quase não se consegue meter as mãos dentro do cabelo É quase Para quem conhece aquelas ceras em pó Para fixar o cabelo E que o cabelo fica rico E quase não se consegue mexer Isto é um bocado Isso Muito menos forte Claro Mas é um bocado isso Portanto eu sinto que Apesar de É o mais forte de todos Fica logo com o cabelo super seco E fica logo com imenso volume Sinto que é muito difícil de espalhar o produto Porque fica logo tipo Richo Ainda estou assim um bocado A tentar trabalhar com ele Acho que o aspecto Que ele dá ao cabelo É ótimo Mas não é o mais fácil de trabalhar Porque enrijece um bocado o cabelo Mas eu gosto Estou assim um bocado Ainda vou ter que vos dizer Sobre este produto Eu ainda vou ter que vos dizer Algo mais tarde Mas pronto Vamos seguir em frente Porque só falta um produto Que é o único produto Que eu tenho da Gama Conscious E também é de cabelo E este é o Texture Styler Que é um Certified Organic Bees, Wax and Coconut Oil Portanto é da Gama Conscious Portanto é tudo feito Produitos naturais E que não Fazem mal à terra Acho que é assim Eu acho que não estou a errar Se eu estiver digam por favor E este é Organic Certificado Com cera de abelhas E óleo de coco E é um daqueles produtos Em creme É tipo um creme Basicamente Que se põe nas mãos Massaja-se E depois Quase que se Amachuca o cabelo E Sei lá Parece que quase Despentemos o cabelo E amascamos o cabelo E ele fica logo Com imensa textura E ganha volume E é ótimo Eu este adoro Acho que este produto Para quem quer um bocadinho de textura Ou para quem tem o cabelo como o meu Que tem tendência a ficar lambido por uma vaca Colada à cabeça É ótimo para dar mais textura ao cabelo É ótimo É hoje muito bom Eu estava um bocado preocupada Por ter o óleo de coco Que fosse deixar o meu cabelo bastante oleoso Porque o óleo de coco é muito hidratante Mas não Nada disso Deixa o cabelo super macio Mas com textura E com um aspecto meio seco E portanto Este foi o último produto Espero que o vídeo tenha sido minimamente útil Eu sei que foi um bocado longo Não foram tantos produtos de maquilhagem Quanto isso É um mix Pronto É um mix do que eu tenho E espero que tenha ajudado De alguma forma Não se esqueçam de deixar nos comentários Em baixo Os vossos produtos favoritos Da gama de beleza da H&M E os que menos gostam Assim vamos nos ajudando Um bocado uns aos outros E espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal E partilhar E até ao próximo vídeo